Olá, eu sou Eliane, psicóloga do Hospital Espírita de Porto Alegre, uma instituição especializada em saúde mental, fundada há um século por espíritas preocupados com os desassistidos em sofrimento psíquico. Desde então, a instituição expandiu sua estrutura e qualificou seu atendimento. Oferecemos conforto, tratamento médico humanizado, lazer, atividades físicas, oficinas terapêuticas e uma ampla área verde para potencializar a recuperação. Somos filantrópicos com atendimento a pacientes particulares, SUS e demais convênios. Nossa missão é promover saúde mental com ações baseadas em ciência, fraternidade, qualidade e sustentabilidade. Legenda Adriana Zanotto